Bom dia a todos. O Grupo de Finanças Públicas é constituído pelos economistas Reiki Naves, Tarcísio de Paula, por mim, e pelo cientista de dados Rodrigues Fernandes. O texto apresentado, ele divide praticamente em três etapas. Uma primeira, um discurso bem sobre receitas e despesas orçamentárias. No segundo momento, tratamos os gastos funcionais dos municípios e, por último, fazemos um indicador econômico criado pelo Grupo. Lembrando que todos os dados foram atualizados para setembro de 21, com base do IPC e PGE, que todos os dados foram retirados e CONF, eles são de forma declaratória, que o instrumental desenvolvido é o próprio Grupo de Finanças Públicas, o que faz a coletiva de dados, que é na seleção dos municípios. Fizemos o comparativo daquilo que foi citado pela pesquisa entre as cidades baianas e, no plano nacional, nós fizemos um recorte de cidades de 500 a 800 mil habitantes. O que eu vou apresentar está no próprio relatório, são figuras saídas de lá. Eu vou fixar nos indicadores, porque o negócio é muito longo e ficaria meio vazio, talvez, para a apresentação. Bom, o ensino pela disponibilidade de caixa e focando também na cidade de Feira de Santana. Na disponibilidade de caixa, nós temos aqui dois momentos bem nítidos que passou a cidade de Feira de Santana. No primeiro momento, ela tinha, até 2017, ela tinha uma capacidade de fluxo de caixa para 1,2 meses. A partir desse momento, ocorre uma entrada de recursos líquidos no município, ela passa a ter 4 para 3 meses de fluxo de caixa. No plano nacional, ela está perto da mediana, lembrando que o fluxo aqui, ele é calculado com base na média móvel dos últimos 12 meses. Então, do ponto de vista nacional, ela está em uma boa situação, que é bem acima da média e das medianas, certa da mediana e das médias nacionais, do grupo de cidades que eu havia adecado. Do ponto de vista do Estado, ela também se encontra na melhor posição, esperando, inclusive, Salvador, com o resultado de fluxo de caixa. Mas, sabe, eu vou verificar como que ocorreu esse aumento no fluxo de caixa. Ele aparece no resultado primário, né? Porque o próprio fluxo de caixa é resultado das 16 despesas. Quando aparece entre os recursos, ele salta o fluxo de caixa da cidade. Porém, mesmo no plano nacional, a mediana, a situação de fevereiro de Santana está abaixo da mediana, distante de algumas cidades e povos. Mas, do ponto de vista do regional, se encontra muito bem perto de Fidória Conquista, sendo que os municípios de Camarçaria e Salvador, tem um fluxo de caixa, um resultado primário negativo. Com relação à rigidez das despesas, é aquilo que a gente coloca como a abritoriedade, né? Não tem como... Aquilo que as despesas seccionais é obrigatório, você não tem como diminuí-las. Você tem um movimento não muito errático, né? Mas abaixo daquilo que apresenta no plano nacional, nesse caso é bom, e bem próximo às outras cidades apresentadas. No primeiro momento, a rigidez é abaixo das outras três cidades, mas passa a partir de 2016, com um pouco alguma coisa parecida. E o termo de rigidez, novamente, está abaixo da mediana no estado e no país comparativo. Com relação à despesas pessoal, para verificar, isso aqui nós estamos tentando verificar como é que aconteceu esse aumento de recurso, né? Com relação ao quadro anterior, você verificou que não foi aumento de despesas ou queda de despesas que possibilitou esse melhoria de caixa aqui. O que ocorre aqui é que a despesa pessoal também não foi nela que aconteceu. Entra o recurso, você cai o indicador. Você quer aquele indicador de da abritoriedade, da abritoriedade de pagamento que tem que ter? Esses aqui são os níveis prudencial. Depois que passa a entrada de dinheiro, a posição de Feira de Santana chega próximo ao nível prudencial, do índice prudencial que teria que fazer alguma coisa para reduzir as despesas pessoal. O que ocorre nesse período aqui. Do ponto de vista nacional, ela encontra o fluxo de pagamento de despesas pessoal um pouco acima da mediana e do ponto de vista estadual também. Mas eles recuperam e ficam em uma taxa inferior e sem problema para a apresentação do Tribunal de Contas. A arrecadação própria. Novamente que verificamos que aquela entrada líquida de recurso não foi ocasionada pela arrecadação própria. Apesar do relatório apresentar de 2000 a 2019, 2020, houve um grande aumento da ação da prefeitura para aumentar essa regulação própria. Não foi ela o que ocasionou essa melhoria de caixa apresentada no fluxo inicial. Mas, mesmo assim, nós verificamos que a atuação da dada de Feira de Santana na regulação própria, nesse período aqui, de 2015 e 2021, está abaixo da mediana nacional e também está abaixo do Estado, perdendo para Salvador e Camassari. Lembrando, então, que há ações ainda possíveis de serem feitas no município para melhorar a infraestrutura de caixa. Porém, temos de ressaltar que foi um grande crescimento durante esse período analisado. Nas quatro cidades analisadas no Estado, foi o que teve melhor desempenho entre os anos 2000 e 2021. Com relação à entrada líquida de recursos, ao verificar a entrada de recursos, as contrapartes das transferidas, nós verificamos que a entrada de recursos líquidos veio de uma ação promovida pelo Fundeb. Entrou um recurso líquido do Fundeb em 2018 que proporcionou aquela melhoria e aquele novo estágio que o fluxo de caixa apresentou para o município. Houve uma coisa empresada que os outros municípios não tiveram, nem na média da Bahia, nem na média nacional e nem nas outras cidades, mas o Camassari recebeu esse recurso e esse recurso foi fundamental para que mudasse o desempenho do município. Dívida bruta. Bom, outro lado da moeda também, além do fluxo de caixa, vai ter que ver como é que está o indivíduo da prefeitura. O que eu apresento aqui é que, pelo estoque que nós temos, nós temos um aumento do indivíduo da prefeitura nos últimos anos, mas continua também abaixo da média e da mediana dos municípios brasileiros e também da média e da mediana dos municípios escurídos da Bahia. O que é o Santana está bem abaixo de toda a dívida bruta. Percebemos que, no último período, houve um aumento de generalidade de todos os municípios da região, da Bahia e mesmo do Brasil, num nível de limitamento, aproveitando esse período em que as taxas tiveram melhor. Mas todos os municípios fizeram esse movimento, aumentaram a dívida. Feira de Santana, o que mais se aumenta. Com relação ao efeito disso em Feira de Santana, nós tivemos o serviço da dívida aumentado. E, inclusive, ultrapassa a mediana nacional e ultrapassa a média nacional também de serviço de dívida. Porém, está abaixo daquilo encontrado no município de serem assinados pela Bahia. É o menor. Com relação a isso também, nós temos a dívida consolidada líquida. O que diz é que, apesar do indivíduo, a dívida consolidada líquida de Feira de Santana continua abaixo de todas as médias observadas. Certo? E que o serviço da dívida está tranquilo de ser feito. Quer dizer, o serviço da dívida... Há uma grande imagem, isso aqui para a gente perceber, com relação ao início do período analisado, está em uma situação melhor do que já esteve. Tanto é que é negativo. Com relação à apresentação do trabalho feito, nós deixamos um espaço para a apresentação, quer dizer, falar em pouco tempo aí, nós tentamos correr para pegar só um pedaço, uma vez que a abertura dos dados do próprio relatório mandaria muito mais tempo e talvez o carro se vazia. Certo? Então, agradeço a paciência de todos.